E aí família Meia Hora, eu sou o MC Mágico, sou o Hélio Tucanto Braga da Silva, nasci em Teresópolis, sou de 1984, eu fui pra Providência com 10 anos de idade e trabalhava com mágica, sempre fui mágico, fiz mágica e em 2006 eu explodi com o sucesso que é hoje eu tô facinho. A gente brincando, eu e o DJ Júnior montamos um estúdio lá em casa, entendeu? E na brincadeira o Júnior falou, qual é mágico? Bota a voz aqui, vamos fazer uma montagem sua, fizemos uma montagem. Eu sou mágico, MC, represento toda hora, vou tirando devagar, é meu boné. Essa música foi sucesso, Carnaval tocou muito, Big Brother, depois lançamos a Vai Sentar e depois lançamos um sucesso que foi maior ainda que eu viajou o Brasil inteiro, foi a Feiticeira. A música da Feiticeira emplacou em 2007 pra 2008, de 2007 pra 2008 até 2016 eu viajou o Brasil inteiro com essa música da Feiticeira. Depois, em 2017, eu resolvi parar de cantar funk, entrei pra igreja, comecei a seguir na igreja, casei, tive filho e não queria mais cantar. Agora, hoje, eu quero e eu vou e eu tô fazendo o máximo de mim pra mostrar pro meu público, pros meus fãs, que eu sou um MC mágico, que eu tenho um produto bom pra eles, que é as minhas músicas, as minhas montagens. E agora, em 2006, eu tô gravando um clipe sensacional, vai ser o clipe A Sensação do Momento, que eu tô vindo pra parar tudo. Eu sou MC mágico, desde 2006 até 2016 eu viajei e agora eu tô gravando um novo sucesso, um clipe sensacional, vocês aguardem que vocês vão ver. Entendeu? E também lembrando disso, eu queria falar uma coisinha aqui, rápido. Lembrando da política, que agora tá no momento da política, eu queria pedir os políticos pra poder ajudar mais a comunidade, ajudar mais as crianças, dar uma educação, entendeu? Dar um suporte pras crianças, que as crianças das comunidades são carentes. Eu tenho uma abertura legal na Providência, eu não moro mais lá, tô morando em Itaipu, perto da praia, mas eu tenho uma abertura legal lá. Os meus amigos, os meus fãs, quero agradecer todo mundo e agradecer vocês também do Meia Hora, obrigado pelo suporte, obrigado por tudo, tamo junto e vamo que vamo.